Salve, minhas negas! Hoje, domingo, começando mais um vlog dessa vez Bem diferente, porque eu tô aqui na Etna E a gente veio escolher alguns produtinhos Na verdade, a gente veio fazer algumas compras Tô com o Eduas, a Agnes e a minha avó veio também Que tá dando uma olhadinha geral Vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês aqui O que a gente vai escolher E é isso, vai! Tô ansiosa já Eu preferia daquele jeito ali, tipo de cavalete É Gente, olha que lindo Essa sala, completa Tem muita coisa linda aqui, meu Deus Se meu bolso desse Da Marvel, pai Duro Nossa, olha pra ela Bonito, né? Chegamos na parte que mais estava me interessando Calma, mas ir banho Vamos ver o que a gente acha Não pegamos nada ainda, hein? Ai, pai, para Começamos a encher o carrinho Peguei quatro travesseiros Dois desses molinhos E dois NASA que são mais firmes Pegamos Duas Tipo cobertores King Peguei um vermelho E um azul E a minha avó pegou um Desse rosê Estava ansiosíssima por esse momento Tive que dar uma pausa aqui nas compras, né? Por questões de Pacotinho chorou E Né, mãe? Que que é, mamãe? Oh, meu Deus Fico olhando pra mamãe Eu tô toda de azul hoje Tá linda E é isso Eu duas fui olhar umas toadas Enquanto é o momento Salve, rapaz Quem tá gravando agora É o Broadway 2 E é o seguinte A gente pegou um edredomzão monstro Esse aqui é Queen ou King? Queen, né? Que a gente pegou É A gente pegou um edredomzão cinza Queen Pegou um jogo de cama tipo fronha Calma aí, deixa eu ver Coxa Queen E dois porta-travesseiro Pra deixar a cama lá preto e vermelho Vai ficar chique Aí, deixa eu ver Aqui as coisas da Alias Pegamos dois travesseiros daquele Nasa Dois travesseiros macios Que a gata gosta Uma outra coxa preta Que o pai gosta de preto Qual que foi? Dois cobertores Dois cobertores pesados E um pra avó dela de presente Esse aqui Acho que esses travesseiros 30 conto cada um Esses aqui da Nasa 50 conto Meu amor, tá 20 mil Ah, é 20, é da Etna é 20 conto Esse aqui tá 50 conto Esse aqui A coxa ela foi 80 Cada cobertorzão monstrão desse aqui Dos monstrão mesmo Tá 70 conto Tá top Esse edredom já foi um pouquinho mais caro Foi 230 E esse aqui foi 70 conto também Os precinhos tá top Olha quem tá aproveitando as compras agora É mamãe Agora eu falei Agora eu tô olhando tudo Curioso, olhando tudo Tô olhando tudo, mano Ó, negas Aqui Tem pipoqueira Tem fritadeira Tem um monte de maquinada Nespresso Tem essas maiores, mais tops Grill E aí O que você tá achando? Por enquanto só escolhi um cobertor Por enquanto é só escolhi um cobertor Ó, nosso carrinho tá com, gente Pegamos uma air fryer Uma cafeteira Aqui tem algumas coisas que eu já mostrei Ah, e aqui também tem uma panela de arroz Minha vó tá até cansada de tanto andar Dois carrinhos Aí o Duas vai pegar uma garrafa de café E é isso A Agnes tá aqui capotada Desde a hora que mamou Capotou Pra ela tá no paraíso, né Porque ela tá no colo Do jeito que ela gosta Tá andando Ixi Tá perfeito pra ela Prende a cabecinha dela aqui Como ela tá molinha dormindo Uma pausa Pro momento maternidade Trocar a fraldinha Olha que lindo, gente O fraldário Que coisa mais linda Tem até cadeira pra amamentar Eu não sabia Tava amamentando no meio da loja E aí ele segue aqui Olha como Tá suavona Minha princesa Oh, meu Deus Que dó de acordar pra trocar Estamos indo embora agora Que a loja tá quase fechando Olha a fila A fila tá com O pessoal tá aproveitando Liquidete, né Meus anjos Estamos com dois carrinhos Mas agora eu sou preferencial, né Desculpa Para poucos Fala aqui que eu tô Sem condições Como você tá sem condições? Ah Tô mais arrumada Ai, pronto Salve the people Tem duas licença de falar Mel Kairos Está meio Desfigurada Nossa Falei que eu não tava arrumada Senão eu sou uma desfigurada Acabei de colocar o nosso baby Para dormir Chegamos em casa Faz umas duas horas Mais Mas Faz umas três horinhas E tal A gente foi na Etna hoje Fazer compras Fazer compras Gastar A gente comprou Comprou um monte de coisa Pra onde? Pra onde? Pra nossa casa nova É Pra nossa casa nova Porque essa aqui já vai meter marcha Logo antes É O pessoal do YouTube não sabe, né? Mas a gente vai se mudar É, a gente vai se mudar logo antes Etna deu um salvão Deu um salvão E salvou nós, né? Salvou A gente já vai entrar na casa nova com Mas já vamos começar a estrear hoje Coisa a gente já vai lá já Hoje Mas pelo menos pra casa já vai tá tudo novinho É, amém Tudo zero bola Fala aí do Liquida Etna De produtos até 70% Então Liquida Etna Produtos até 70% Aff Encosta 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 que tá valendo a pena A gente trouxe muita coisa, velho Ih, tá até caindo a montanha ali Vai mostrar a montanha? Olha isso, gente Olha isso Isso aqui tem coisa ainda que a gente deu pra minha avó É A gente compra uma coisa pra avó dela e tal Mostra essa cafeteira Cafeteirinha, né? Você tá ligado? Papai é amante de café É A panelinha que a mamãe tá me enchendo o saco Panela de arroz e a fritadeira eu queria Desde que a gente veio morar juntos Né? A fritadeira elas Era o Principalmente a fritadeira Eu falava toda vez Que ela sonhava mais em ter uma fritadeira do que ser mãe Ai, foder Fritadeira a gente pegou a da Filco Que é muito grande É tamanho família E é só duas pessoas que comem, mas beleza Pegamos uma panela de arroz E aí o lindo pegou essa cafeteira linda, gente Ai, tá embalada Mas ela é inox vermelha É a coisa mais linda De outros pais tá chegando, né? Queria... Até 30 xícaras de café Queria escolher a... Eu queria o Douty Gusto O Douty Gusto Mas lá eles não trabalham com o Douty Gusto Só o Nespresso Só o Nespresso E pegamos dois desse aqui Que tava 20 reais, gente É aqueles bem fofão Bem fofão mesmo Da própria Etna Ah, pra mim Uma das coisas que a minha mãe tava compensando Na líquida Etna Eram esses cobertores, né garota? A gente pegou dois Desse Minha avó pegou um também A gente pegou o vermelho Acho que tava 70 reais Que é o King Mas se é o King É o King Tinha solteiro Casal Queen E King A gente pegou o King Que é o maior de todos Aí pegamos esse vermelho Gente, muito gostoso Sério E o azul Um azul bem escuro Um azul aqui É o marinho Coisa mais linda também Aí a gente pegou Mais um forro pra cama Forro não, é Colcha, né? Pra cama Preto Porque tudo na nossa casa É preto, cinza e branco, né? Aí a gente tinha o cinza Aí agora a gente pegou o preto Agora pra diferenciar Também tem vermelho E aí pegamos o vermelho Pra combinar tanto com a colcha Com a Com o cobertor Esse daqui já vem A colcha E dois portas travesseiros, né? Nossa, tá um vermelho Muito aceso Mas é um vermelho bem escuro Vermelho bem escuro Aí pegamos também Um edredom Esse é Queen Tamanho Queen Esse aqui dava quanto? 220? 220 230 É Mas ele é bem fofão E aí a gente pegou Umas almofadas Almofadinhas Para amar É E depois que eu lembrei Que a gente pegou azul É, então por isso que eu fui da azul Ah, eu queria preta, né? Mas não deu tempo de pegar preta A gente pegou vermelha E azul Para combinar com A cobertor O cobertor vermelho E o cobertor azul Aí o que mais Que a gente comprou? Ah, a gente comprou Isso aqui só de frescurinha mesmo Eu peguei Que o Eduard falou Que seria bom Para eu amamentar de madrugada E tal Que a gente Gostar assim, ó Bem gostosinho Fica Fica pengando Aí a gente pegou três Um para mim Um para o Eduard E um para minha avó E eles são da Marvel, ó Como é que ele focou? Tinha uma etiqueta da Marvel, né? Da Marvel Aí além de ter comprado a cafeteira Ele comprou essa garrafa de café também E ele também queria comprar a xícara Foi, garoto? Ah, as xícaras Só ele toma café em casa As xícaras top, mano A xícara tava baratinha Tava R$15,00 E é isso Agora a gente vai aguardar as coisas Vamos escolher o que a gente vai dormir hoje Friozinho Pede que eu estou dormindo agora Para não deixar vocês dormirem mais tarde E é isso, negas Será que é grandão A gente não vai mais passar veneno? É, porque como a Águila está dormindo no meio A mamãe puxa tudo Como é que é? E o papai tomando o ó Nossa, que mentira Eu durmo com as costas descobertas todo dia E é isso, negas A Etna arrasando na liquida Hoje também, né Acho que eu não mostrei aqui Mas eu fui lá na minha avó Pegar o resto das minhas coisas Das minhas roupas Porque tá muito frio E eu não tinha trago nenhuma roupa de frio Assim, né, nenhuma Porque eu tava grávida Então nada me servia E aí eu tinha deixado a maioria das minhas roupas Lá na casa da minha avó Não tinha nenhuma calça aqui Tinha poucas blusas Aí eu peguei Tá aqui nesse saco Porque não deu tempo de eu desfazer E a gente vai ter que lavar Então Amanhã também É dia E é isso Agora a gente vai guardar as coisas Arrumar E dormir Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Quem sabe eu volto Quem sabe ela volta Mas ela volta Mas ela volta Certeza E volta pra pagar The big kisses Stay with you The next video Goodbye Peace Peace